Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo de Páscoa 2020. Gente, nesse vídeo vou estar mostrando para vocês como eu fiz esse lindo porta-guaraná. Super simples e facinho de fazer, tá gente? Mas que vai dar um toque todo especial na sua mesa de Páscoa. Então, fica comigo nesse vídeo, compartilha com os amigos, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e vem comigo para mais um vídeo. Vem! Gente, esse porta-guaraná, ele é em formato de orelhinha de coelho, olha que gracinha. E ele é frente e verso no mesmo tecido, tá? Super simples, tá? De fazer. Para fazer esse porta-guaraná, eu vou estar precisando de o molde da orelhinha. Esse molde de orelhinha, gente, foi eu mesma que desenhei. Aí você pode, é super simples, ó, não tem segredo, é só você desenhar uma orelhinha, recortar num papelzinho mais duro e passar para o tecido, né? Vamos precisar de um tecido. Esse aqui eu tenho 20 de comprimento por 12 de largura, tá? Uma argola, pode ser de madeira, pode ser qualquer outra argola que você tem aí. Eu gostei muito, eu já tinha essas argolas aqui em casa, né? E eu decidi fazer com ela, tá bom? E para amarrar o porta-guaraná, você pode estar usando ou essas fitas de palha, né? É, ou pitilho mesmo, tá? Vamos precisar também de cola pano. Gente, essa cola pano aqui, essa cola para tecido, é da marca cola pano. E ela é aquelas lavável, que pode lavar, tá, gente? Então, eu utilizo muito ela, você sempre tem que estar lendo no rótulo se ela pode ser lavável, tá bom? E essa aqui é. Então, vamos lá. O que que eu fiz? A gente vira, né, o tecido, faz do lado avesso. Bom, gente, eu peguei o molde, coloquei no tecido, contornei o molde desse lado, virei, fiquei desse lado e contornei novamente. Agora, eu vou estar recortando esse desenho aqui. Recortei já aqui, ó, o molde, né, que estava no tecido aqui. E de uma forma mais fácil que eu vou estar fazendo, gente, é pegar esse tecido, passar cola pano nele, né, e colar aqui, e depois fazer o recorte, para poder ficar frente e verso. Então, vamos lá, pegar aqui, ó, passar bem nas bordas, tá, gente? Eu vou estar espalhando, você pode estar espalhando com o pincel, mas eu vou espalhar com o dedo mesmo. Você pode... Passar bem nas bordas, tá, para colar bem no outro lado. Aqui eu não protegi minha mesa, tá, gente? Estou passando aqui direto com o dedo, eu acho melhor nesses pedaços pequenos. Mas depois sai facinho aqui da mesa. Vou tirar e vou estar colando aqui no tecido. Agora, eu vou deixar secar e vou estar recortando esse tecido, esse molde novamente. Bom, pessoal, já recortado aqui, tá? O meu tá meio úmido, mas se você deixar secar bem, dá pra recortar bem tranquilo. Vamos pegar a argola e colocar aqui no meio. Virar a orelhinha, assim, ó. Juntar essas partes. E tá amarrando aqui. Pegar um pedaço da fita. Vamos lá, colocar aqui. Tá pegando um pedaço dessa palha. Eu achei que a palha combinou bastante com o meu porta guardaná, com essa argola, né? Vamos dar um nó, bem apertado. Um segundo nó. Tá cortando o excesso. E agora é só ajeitar o porta guardanapo de orelhas de coelho. Olha que gracinha, gente. Então, vai ficar super fácil de fazer, né? Não gasta muito material. E você pode estar deixando sua mesa aí, bem bonita, pra essa Páscoa. Me diz aí, se vocês gostaram do vídeo, deixe nos comentários. Um super beijo e até a próxima. Tchau!